Estão presentes, de forma remota, deputado Tiago Cota, deputado Celinho Sintrocel e esta presidência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios publicados no Diário do Legislativo, nas seguintes datas, o senhor Ricardo Mascarenhas Lopes, cansado de Nis, gerente de relações institucionais da Vivo Minas, prestando informações relativas ao requerimento 8.141 de 2021, 17 de 3 de 2022, do senhor Robson Carlinhos Santana Paz Loures, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 9.269 de 2021, 10.399 e 10.725 de 2022, 7.420 de 2022 e 10.003 de 2021, 12.320 de 2022, 10.204 de 2021, 10.404 de 2022 e 10.408 de 2022 e 10.408 de 2022 em 2.420 de 2022 e 10.410 de 2022. 10.003 de 2022 em 31.30 de 2022, da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Imobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 10.204 de 2021, 9.624 de 2021 e 10.409 de 2022, 10.003 de 2022, 10.003 de 2021 e 10.003 de 2022, 10.398, 10.401 e 10.402 e 10.403 de 2022, em 31 de 3 de 2022. 10.003 de 2022, da senhora Ana Raiz, presidente do Tribunal de Contas da União, prestando informações relativas ao requerimento número 10.396 de 2022 e 21 de 4 de 2022, do senhor Igor Mascarenha Zeto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 10.401 de 2022, do senhor Davidson Matos Carvalho, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos números 10.411 e 10.412 de 2022, do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.863 de 2022, do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando que esta casa interceda perante o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, da RMG, com vistas a que sejam realizadas operações tapa-buracos e recomposição asfáltica, na MG 290, que liga Jacutinga, Pouso Alegre, até a divisa com o Estado de São Paulo, do senhor Vinícius Pedro, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, comunicando a criação da Câmara Regional com a reunião das Câmaras Municipais do Centro-Oeste, do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. O senhor Marcos Carneiro da Silva, motorista usuário da MG 190 e da MG 188, encaminhando cópia de requerimento apresentado ao diretor do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, para obter informações sobre as ações para a melhoria das condições das rodovias MG 190 e MG 188, solicitando apoio desta casa para buscar soluções que atendam aos anseios dos que trafegam nessas rodovias, em 14 de 4 de 2022, encaminhando ceder com matérias referentes à situação precária da rodovia MG 190 para instruir requerimentos enviados a esta casa, em 28 de 4 de 2022. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails do senhor João Santiago, coordenador do seminário, Plano Diretor Novos Horizontes, encaminhando a moção aprovada no Seminário de PD e Novos Horizontes. Do senhor Júnior, solicitando à comissão a realização de uma audiência pública sobre os problemas da fiscalização do transporte público metropolitano. Do senhor Célio Maurício Júnior, sobre a discussão de implantação de uma linha de trem BH Inhotim. Do senhor Joel Berti Xavier dos Santos, registrando uma reclamação e solicitando a apuração, agilização e correção do descaso com os usuários do transporte público municipal de Belo Horizonte, dos demais municípios que compõem a grande BH, proporcionado pelas empresas de transporte público, pelas prefeituras e demais pessoas e instituições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 1698-2020, no segundo turno, deputado Léo Portela, presidente desta comissão. Projeto de lei 1251-2019, em primeiro turno, nobre deputado Celinho Sintrossel. Perfeito de lei 1251-2019, em primeiro turno, deputado Celinho Márcio Júnior, em primeiro turno, deputado Celinho Márcio Júnior, em segundo turno, deputado Celinho Márcio Júnior. Perfeito de lei 1251-2019, em primeiro turno, deputado Celinho Márcio Júnior, em terceira pés da namorada. votação de parecer e sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. O projeto de lei 1698, de 2020, em segundo turno, que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências, de autoria do deputado João Leite, o relator do deputado Léo Portela, em sua ausência, estou avocando a relatoria do referido projeto. A proposição em epígrafe, de autoria do deputado João Leite, projeto 1698, de 2020, determina que as estradas com extensos trechos indeclíveis sejam equipadas com rampas de escape, para que veículos pesados possam, em caso de falhas nos freios, reduzir a velocidade e parar com segurança. A proposição dispõe ainda sobre o levantamento de informações de tráfego, os tipos de rampas de escape, o revestimento do pavimento e a sinalização de transporte durante a tramitação em primeiro turno, por entender que as questões relativas ao levantamento de informações de tráfego, aos tipos de rampas de escape, ao revestimento do pavimento e a sinalização de transporte apresentam detalhes técnicos que devem estar contidos em regulamento, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, que suprimiu os dispositivos que tratavam dessas questões. Tal substitutivo teve o aval desta Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Como não houve fato novo desde nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nossos entendimentos de que a medida proposta visa aumentar a segurança viária das rodovias estaduais e deve prosperar nesta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1698, de 2020, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Redação do vencido dispõe sobre a implantação de rampas de escape nas rodovias do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as rodovias estaduais a serem construídas ou duplicadas diretamente pelo Estado ou por meio de concessão, contarão com rampas de escape nos trechos com declives de longa extensão. Parágrafo único, a implantação das rampas de escape devem seguir o disposto nas recomendações técnicas sobre o tema. Artigo 3º, esta lei entre vigor dois anos após a data de sua publicação. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos agora o Projeto de Lei 971 de 2015, em primeiro turno, que proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado e da outras providências. Projeto em análise, de autoria do deputado Gustavo Valadares, sou relator e passo a emitir o parecer. Projeto em análise, de autoria do novo deputado Gustavo Valadares, determina a proibição da cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado quando o caminhão deverão transportar mais de um veículo ou moto. Pela proposta, o valor integral da cobrança do reboque deverá ser dividido pelo número de veículos e motos transportados em um só caminhão. Na justificação do projeto, o autor argumentou o que é, abre aspas, lesiva ao contribuinte a cobrança integral do reboque, tendo em vista que um só caminhão transporta vários veículos e motos e o órgão encarregado cobra o valor integral de cada proprietário, fecha aspas. Pela lógica, ainda segundo o autor da proposição, se o caminhão de reboque em que uma só viagem leva entre dois e três automóveis e até dez motos a uma única despesa. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que o projeto trata de matéria tributária e que esta Casa Legislativa possui competência para dispor sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas, conforme o disposto no artigo 61, inciso 3 da Carta Mineira. No que cabe a esta comissão examinar, o reboque a que se refere à proposição é previsto no Código Brasileiro de Trânsito, Lei Federal 9.503, de 1979, nos termos do artigo 271, parágrafo 1º desta Lei Federal, a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além dos outros encargos previstos na legislação específica. Evidentemente, se a remoção do veículo ocorrer mediante transporte compartilhado por outros veículos, a despesa que se refere ao Código Brasileiro de Trânsito será menor. Por isso, concordamos que o rapeio entre os contribuintes envolvidos das despesas pelo reboque de veículos e motos apreendidos é a maneira mais equânime de tratar a questão, posto que o contrário disso equivaleria a uma hipótese de enriquecimento indevido do prestador de serviço de reboque. Dessa forma, apoiamos a proposição que, além de não interferir no exercício do poder da polícia na área de transporte, propõe uma forma mais justa de tratamento do contribuinte mineiro. Entendemos, assim, que a matéria é meritória e justa, razão pela qual consideramos que ela mereça prosperar nesta casa. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 971, de 2015, no primeiro turno, na forma original. Este, ao parecer, o qual submetemos à discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos colocá-lo agora em votação. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Portanto, está aprovado o parecer. Chamamos também o Projeto de Lei 3.135, de 2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Guidoval, o trecho que especifica, de autoria do deputado Tito Torres, sou o relator e passo a emitir o parecer. Projeto de Lei 3.135, de 2015, em seu artigo primeiro, desafeta o trecho da rodovia MGC-120, com início na ponte Cândido Mendes, no sentido para a cidade de Ubar, em uma extensão de 600 metros. No artigo segundo, a proposição autoriza a doação do trecho ao município de Guidoval para a instalação de via urbana e, no artigo terceiro, estabelece que o donatário, que se o donatário não der ao bem a finalidade prevista, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o trecho reverterá o patrimônio do Estado. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos em pensílios para que a matéria prospere. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.135-2015, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição em Justiça. Está em discussão o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão, vamos colocá-lo em votação. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Agora, o projeto de lei 627-2019, que dispõe sobre a desafetação, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Maravilhas, o trecho que especifica, de autoria do nobre deputado Carlos Pimenta, também sou o relator e estou e passo agora a emitir o parecer. Projeto de lei 627-2019, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG-0325, com extensão de 600 metros, compreendido entre o quilômetro zero e o quilômetro 600 e autoriza o Poder Executivo ao quilômetro 600 metros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maravilhas, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbice para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá a sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 627-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Agora nós vamos chamar o projeto de lei 785-2019, em primeiro turno, de autoria do nobre deputado Bosco, que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. O relator é o nobre deputado Duarte Bechia, quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Bechia. Boa tarde aos demais. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem como finalidade permitir que nas faixas de domínio das rodovias estaduais sejam cultivadas plantações do ciclo anual não permanentes, conhecidas como lavouras brancas. Alega o autor que a proposição pode possibilitar a implantação de lavouras de culturas anuais, lavouras brancas, nas faixas de domínios, pode permitir um ganho social de reduzir os problemas de manutenção às margens da rodovia e, consequentemente, os riscos de acidentes, além de trazer um inegável ganho financeiro para o governo e para particular concessionário devido ao impulso da produção agrícola. Diante das respostas dos órgãos citados, senhor presidente, que foram devidamente consultados, o DR, com o seu Código de Trânsito, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um terço substitutivo com o objetivo de sanar o vício de iniciativa levantado pela CEINFRA. A Comissão Agropecuária e Agricultura, por sua vez, corroborou com o entendimento da Comissão Jurídica alegando que o incentivo à utilização desses espaços pode e deve ocorrer, sem, contudo, colocar em risco os usuários da via e do meio ambiente. No que compete analisar, entendemos justa e meritória a providência vinculada pelo supracitado projeto, tendo em vista que poderá permitir a economia de recursos vinculada pelos supracitados projetos, tendo em vista a manutenção das faixas de domínio de dezenas de milhares de quilômetros de rodovias estaduais. Evitar ainda, senhor presidente, que espécimes arboráceas de grande porte cresçam nessas áreas. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 785 de 2019, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, nobre deputado Bechir. A quem quero cumprimentar, vamos colocar agora em discussão o parecer apresentado pelo relator. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Então, em votação o parecer, os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Segunda fase da nossa reunião. momento em que passamos para a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. momento em que Gatewayện de René em que apreciação doปestado, também na licitação do plenário. tanto em que passamos para a segunda edição. Amém. Estão suspendendo para entendimentos. Estão suspendo. Estão retirando da pauta todos os projetos. Preciso fazer a leitura? Todos os projetos e requerimentos da segunda fase, da ordem do dia. Em votação, o requerimento, deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Sobre a mesa. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres. De redação final dos projetos de lei 2.471, 2.855, 2.947 e 3.295 de 2021. Em discussão, em discussão os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e os submeterá à votação. Os membros da comissão poderá encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online, a qualquer momento. Requerimento, número 12.226, 2022. Senatíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA e a Governadoria do Estado, pedido de providências para o asfaltamento da estrada de acesso ao Distrito de São João da Vereda, LMG 654, a BR-365, seja incluído no programa Provias. Sala das Comissões, 5 de maio de 2022. De autoria do deputado Gil Pereira. Requerimento, número 12.229, de 2022, requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, e ao secretário ou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, pedido de providências para que o asfaltamento da estrada de que liga a cidade do Rio Par de Minas a Santo Antônio do Retiro, seja incluído no programa Provias. Sala das Comissões, 5 de maio de 2022. De autoria do deputado Gil Pereira. Requerimento, 12.175, de 2022, requer que seja realizada audiência de convidados para debater a situação do transporte público nos bairros da região, do bairro nacional, no município de Contagem. Sala das Comissões, 2 de maio de 2022. De autoria do deputado Professor Irineu. Requerimento, 12.089, de 2022. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Rádio Assembleia, por ocasião da ocorrência dos seus 22 anos de história, levando informação com isenção e de qualidade aos mineiros. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a senhora Luísa de Marilac, gerente de comunicação da LMG, estendendo os cumprimentos a toda a equipe da Rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, SEP 30.190, 921, Sala das Comissões, 20 de abril de 2022. Requerimento, 12.057, de 2022. De autoria do deputado Dr. Jean Freire. Requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para o retorno imediato do quadro de horários conforme o funcionamento anterior ao período pandêmico, uma vez que as atividades foram normalizadas e a demanda no transporte público aumentou. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. De autoria do deputado Dr. Jean Freire. Vamos colocar em votação os requerimentos. Os deputados que desejam votar contrariamente em algum requerimento, gentileza se manifestar oralmente em votação. Estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência para o nobre deputado Léo Portela, presidente desta comissão. Obrigado, meu amigo deputado Charles, que sempre tão prestativo está à disposição da nossa comissão, um trabalho tão sério, abnegado. Obrigado por conduzir os trabalhos inicialmente. Requerimento em comissão do deputado Charles Santos. Subscreve e requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações, Estrada de Rodagem DR, pedido de informações sobre as ações do órgão visando a recuperação para pleno uso da PISA-Rodovia MG 383, São Brasso, Soaçuí. Também do deputado Charles Santos. Requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública e debater sobre a saúde mental dos motoristas profissionais rodoviários. Também do deputado Charles Santos. Requer, seja encaminhado ao DR e ao DENIT, pedido de providência para instalação de redutores de velocidade ou similares na BR-040, altura do quilômetro 281. Também do deputado Charles Santos. Requer, seja encaminhado ao presidente da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, SA Triunfo, Concebra, em Goiânia, e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, pedido de informações para esclarecimentos acerca do reajuste superior a 120% sobre o pedágio. em votação os requerimentos, os deputados aprovados os requerimentos. Deputado Charles Santos, gostaria de fazer o uso da palavra. Sr. Presidente, eu agradeço pela aprovação dos requerimentos. Contudo, eu gostaria de fazer um destaque aqui, inclusive contar com o apoio de Vossa Excelência, e sei que posso contar, porque são pautas também de seu interesse, assim como do deputado Celinho do Sintrocel. Eu dou destaque aqui a dois requerimentos. Da necessidade de nós fazermos aqui na nossa comissão, uma audiência pública para debatermos a questão da saúde mental dos motoristas profissionais em Minas Gerais. Uma situação grave. Nós pudemos ver recentemente, pela TV aberta, pelos canais de mídia, motoristas que chegam ao ponto de abandonar o veículo, tamanho do estresse que estão tendo hoje, muito provocado também pela pandemia, pela sobrecarga do trabalho. Como a gente sabe, na maioria dos ônibus urbanos, não existe mais a figura do cobrador, é o motorista que tem que fazer o papel. E tudo isso tem sobrecarregado de uma forma abrupta a vida dos motoristas. soma-se a isso também o estresse hoje vivido por quem conduz o Uber, quem conduz o táxi, perda de receita, acrescentados a problemas familiares, enfim, nós vivemos hoje uma outra pandemia, que é a pandemia mental, na saúde mental. Então, eu gostaria de reforçar aqui esta necessidade imperiosa de nós fazermos aqui dentro da Comissão de Transportes uma audiência para ouvirmos e também ajudarmos esses profissionais que são fundamentais para a economia das cidades, do Estado, do País, por assim dizer. E por fim, senhor presidente, agradecer também pela aprovação do requerimento lido por vossa excelência. eu quero fazer aqui um certo desabafo, presidente Léo Portela. Nós apresentamos em janeiro, salvo engano, um requerimento em relação ao trecho da rodovia MG 383 que corta o município de São Brás do Suaçuí, uma cidade pequena, aproximadamente 4 mil habitantes, já incluindo aí a zona rural e o centro da cidade dependia e depende do tráfico dessa rodovia. Com o advento das fortes chuvas, o trecho de 500 metros aproximadamente do centro sofreu uma forte erosão. Por conta disso, por análises técnicas, o trecho precisou ser interditado. Nós apresentamos aqui, nesta ocasião, um requerimento à CEINFRA solicitando uma avaliação do que poderia ser feito e até com uma certa urgência, porque, imagine vossa excelência, é uma cidade que depende do movimento desta rodovia para a sua subsistência. E nós que visitamos constantemente o município, nos deparamos com o comércio esvaziado. É uma cidade que, por ter proximidade com São João del Rei, Tiradentes, tinha um fluxo constante de turistas e tudo isso se perdeu. Conversando com o prefeito, a quem quero cumprimentar, o prefeito Geraldino Duguinha, há uma grande preocupação por parte dele, dos vereadores, dos secretários e da população em geral, enquanto esta situação não for resolvida. Para finalizar, senhor presidente, nós obtivemos uma resposta deste requerimento que fizemos e eu faço questão de fazer leitura se assim vossa excelência me permite. O DR nos respondeu o seguinte em 10 de março de 2022, informamos que houve um deslizamento de terra e pedras na via do acesso leste da rodovia MGC 383, próximo ao quilômetro 4, que foram retiradas e a via desobstruída. Há uma possibilidade iminente de novo deslizamento. Os levantamentos técnicos para a execução dos serviços necessários já estão em andamento. Reforço aqui para a vossa excelência, 10 de março de 2022 foi o retorno que nós tivemos do DR. meses se passaram, estamos em maio, eu estive lá semana passada e a situação permanece a mesma. Segundo o prefeito, não houve a visita do DR, não houve um posicionamento da CEINFRA, algo inloco, não aconteceu. E assim a população continua padecendo, a economia da cidade, como disse aqui, pequena, que depende do turismo local, muito prejudicado. Por conta disso, nós apresentamos este requerimento cobrando resposta da resposta. Nós queremos resposta deste serviço necessário em andamento, supostamente em andamento. Queremos esse retorno para que possamos dar satisfação à população de São Braz do Suaçuí. Gostaria de fazer esse registro, agradecendo a vossa excelência pelo espaço. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Parabéns. Sempre muito contundente em seus requerimentos e seus pleitos e apresentando de maneira muito madura o pedido da população. Precisa, sim, ser atendido um tempo que seja hábil. Não adianta nós fazermos os requerimentos a serem respondidos a Deus dará. A serem respondidos aqui um ano, dois anos, três anos, quantas vidas foram afetadas nesse período. A gente entende a dificuldade da infraestrutura em todo o nosso estado, mas nós realmente, como representantes do povo mineiro, não podemos admitir que esse tipo de requerimento fique assim, sem resposta ou com uma resposta obscura, que não é aquela resposta clara, transparente que nós desejamos receber. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Charles Santos. Estou sendo informado que o motivo do... o motivo do pedido de informação que nós protocolamos, o estado agora tem 30 dias para emitir a sua resposta. Ah, ótimo. Vamos ficar aguardando, senhor presidente. Vamos ficar aguardando, sim. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos. Tchau. Obrigado.